Vamos lá Vamos lá Vamos nessa aí Não pode parrar Todo mundo junto No vídeo Tem que suar Vamos nessa 1, 2, 3, 4 Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musco da ação Respiração Arto por mão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá 1, 2, 3 É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar ao sol Domingo é dia De um titi a mais E de bomba pra trás Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar ao sol Domingo é dia De um titi a mais E de bomba pra trás Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar 1, 2, 3 É sem parar Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arto por mão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá 1, 2, 3 É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireita Quem não se endireita Não tem lugar ao sol Domingo é dia De um titi a mais De um titi a mais E de bomba pra trás Verão chegando Quem não se endireita Não tem lugar ao sol Domingo é dia De um titi a mais E de bomba pra trás Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar 1, 2, 3 É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arto por mão Tem que esticar Tem que dobrar 1, 2, 3 Mais uma vez